Em respeito à proibição, né, ao ato criminoso de matança do Rio Moura, só que até hoje eu ainda vejo os gotos sendo lançados no Rio Moura. Essa semana, por causa da chuva, vi muita espuma ainda sendo desagrada. Tô falando isso porque eu estou lá todo dia, seis horas, né, município? Se vocês estarem lá na Prato de Rio Moura, vocês vão me ver lá. Então, eu me senti tocado, como ser humano, como parte também desse ecossistema da região, de estar aqui hoje, assim como o engenheiro falou no começo do ato, falou que é importante a sociedade cabel-frente estar saindo, tirando a bunda da cadeira, saindo do computador, saindo da praia e se engajando na luta por esse meio ambiente. E hoje eu me senti incomodado de estar em casa e estar aqui assumindo também que a luta de conservação das dúvidas do Peró, esse local cinematográfico, esse local lindo, lindo, que nós temos, que Deus me presenteou, é um compromisso também nosso. E assim, do contrário, se eu aceitasse a destruição, ah, não tenho nada a ver com o Peró, não tenho nada a ver com as dúvidas, se eu aceitasse isso e ficasse na minha casa, eu também estaria sendo atingido, porque hoje é Peró, amanhã é uma florestinha, depois é o Parque do Mico Leão Dourado, e assim sucessivamente, vai se favelizando a nossa região, vai se favelizando com condomínios, vai se favelizando com pessoas pobres, de espírito, que usam nossa casa e depois, ó, pegam seus carros e vão embora. Então, eu agradeço a presença de cada um e falo sim que eu estou mobilizando também, eu quero, eu vou estar me dedicando também, estar mobilizando a sociedade de tamores, para também estar se sumando nessa luta, seja através das redes sociais e chamando também os tamoresses ao compromisso de estar presente, porque hoje são as dúvidas que estão sendo destruídas, amanhã vão ser outras regiões até chegar na gente, tá? Muito obrigado.